No palco do Somos Portugal, Luigi Ferreira. No palco do Somos Portugal, Luigi Ferreira. Tu trouxeste luz à minha vida. Sabes, Maria, penso em ti noite e dia. Sabes, Maria, tu trouxeste luz à minha vida. Teu coração parece perfeito e feito para mim. Sei que não sabes como aconteceu, mas sou louco por ti. Mesmo que exista um outro amor, sabes eu vou lutar. Farei de ti a única flor que o meu jardim vai cuidar. Sabes, Maria, sabes, Maria, penso em ti noite e dia. Sabes, Maria, tu trouxeste luz à minha vida. Sabes, Maria, peço em ti noite e dia. Sabes, Maria, tu trouxeste luz à minha vida. Sabes, Maria, sabes, Maria. Vieste do nada e agora me diz o que faço para te ter. És simplesmente já a dona de mim e mesmo sem saberes. Sabes, Maria, sabes, Maria, penso em ti noite e dia. Sabes, Maria, tu trouxeste luz à minha vida. Sabes, Maria, penso em ti noite e dia. Sabes, Maria, sabes, Maria, tu trouxeste luz à minha vida. Obrigada, Luigi Ferreira, até a próxima.